Estou de bem com a vida O que sempre quis É por isso que eu vivo Cantando contente, alegre e feliz Se algo me acontece Que me desagrada Eu tiro de letras Ombando da dor Dou uma risada Quero gozar a vida Quero ser bem feliz Tristeza contente Meu peito não cria raiz Quero gozar a vida Quero ser bem feliz Tristeza contente Meu peito não cria raiz Pois é, aqui é a famosa cafetina A nova casa de samba de Brasília Que é uma típica gafieira Que estava voltando aqui na cidade A dança rola lá embaixo mesmo Daqui a pouco a gente vai descer Como é que conheceu o Carlos Inguiço? Hoje bem com a vida Nada me aborrece Acordo, penso, converso com ele Faço a minha prece O Carlos eu conheci nos shows Onde rodava samba E aí E aí E aí E aí O Carlos Elias chegou sambando. Xangô mandando ver a mulherada em volta dele. Eu falei, rapaz, olha que coroa. Igual o sapatinho de palhaço, tudo pra frente. Tá bonita a Serena? Tá beijando muito na boca? Tá namorando muito? Tá namorando muito? Rapaz, tô vindo no lugar chamando Cafetina ontem. Cafetina? Então deve ser bom, Cafetina. Olha o nome dos pratos. É gigolô, tem pizza de cada quarto. Isso é bar de malandro. É bar que ele ia agora. Ele ia lembrar os velhos tempos de Rio de Janeiro. Ele ia lembrar mesmo. Ele ia lembrar mesmo. Eu sou meu padrinho, tenho um grande respeito por você. Uma admiração muito grande. E eu também. Você abriu as portas da sua casa pra mim, me receber. Sempre me aconselhou muito bem. Sou feliz de ter um grande amigo, pai pra mim, padrinho mesmo de verdade. E um fã admirador. Pode crer. Obrigado, Elias. Carlos Elias, hein? Esse aqui é o meu mestre. Esse é o meu mestre. Esse é o meu mestre. Esse é o meu cantor. Defendeu duas músicas minhas aí. É verdade. Em homenagem ao cantor. É o projeto do Sesc. O povo brasileiro. O povo brasileiro é o mais feliz do mundo. Não perde a esperança nem por um segundo. Alegre hospitaleiro, trabalhador e gentil. Derrama seu sorrolo pelo Brasil. Na arte, no esporte, na cultura. Bem evoluindo sempre mais. Enfrenta com bravuras, atruras da vida. Não perde o bom humor jamais. Enfrenta com bravuras, atruras da vida. Não perde o bom humor jamais. Alô, alô, povo brasileiro. Rola pra frente, teu futuro é promissor. Alô, meu povo maneiro. Outras nações já reconhecem teu valor. O futebol é fenomenal. Na música, teu sucesso é mundial. É a moça no meu coração. Dançando com as gatas e tal. Então o pessoal pensa que ele é só mais um malandro. Quando eu converso com o Carlos Elias, eu vejo nele uma cultura viva. Esse dia a gente tava ouvindo Minhas Madrugadas, né? A Aulinha do Candelho. Pô, essa música aí, quando eles fizeram a primeira parte, eu tava na ponte lá, atravessando com ele. Ele conviveu com toda a história do samba, com o tempo áureo do samba, com os grandes mestres do samba. E não só pelo fato de conviver, mas por ele ser um mestre do samba, um grande compositor e por isso nós o reverenciamos e respeitamos. A noite termina e a lua do sol, o céu vai sumindo. Do outro lado o sol vai surgindo. Minha vida é um sonho sem fim. Vou por aí. Minha com o Carlos Elias. Eu conheci uma figura que tá aqui em Brasília, o Carlos Elias, nos bastidores das Rádios Nacional, Rádio Marique Veiga, TV Continental, TV Celso e TV Rio. Olha, eu sempre gostei de ouvir rádio, muito, né? E sempre com essa ideia de, a partir dos meus 20 anos, querer fazer música também, né? Fazia, mas eu não conseguia nada, né? Então eu passei os 10 anos da minha vida andando atrás de artistas na Rádio Nacional. O programa A Hora do Pato, Jair de Itaumatogo, Chacrinha. Carlos Elias tava em todas. Me convidava pra escola, pra diretoria. Aí eu comecei a trabalhar na diretoria com relações públicas e diretor social. 62, né? Ganhou o Carnaval em 62, parceria com o Zequete. O Rugendas, viagem pistoresca através do Brasil. Que falava sobre o Rugendas, né? O pintor que veio aqui pro Brasil retratar as belezas do Brasil. Ficou um samba legal, tirou nota 10 da Escola Gael, foi tudo legal. Que transportou para as telas toda a imensa beleza. Deixou muitas aquarelas, retratos a olho, paisagens diversas e composições. A arte de desenhar cresceu em suas mãos. A desistir no Museu de Munique, documentário e pintura. As cenas tristes e alegres das fazendas do Brasil. No tempo ido da escravatura. Através da Portela, a coisa mudou. Porque eu não procurei nada. As coisas começaram a acontecer naturalmente. Porque a partir do momento que eu comecei a atuar nos teatros do Rio, né? O Teatro Opinião, o Teatro Jovem, que tinha um movimento chamado Feira de Música, que eu trouxe essa ideia pra cá, eu fui fazendo contato. Sorriu e me sinto feliz. Aí um dia, uma noite lá, a Nara Alion apareceu nesse teatro. E é toda segunda-feira no Teatro Opinião. Com um gravadorzinho pra gravar a música de composição que estivesse por lá, né? Todo mundo que tava ali gravou, né? Assim, só vocal, não tinha acompanhamento nem nada. Eu botei ela na minha canção da primavera. Ela levou, 15 dias depois tava gravado já, né? Tinha que ser. No Jornal do Brasil tinha um jornalista chamado Juvenal Portela, né? Ele queria organizar um show, não sabia. Tinha ideia, mas não sabia como, né? Aí me pediu que eu regimentasse o pessoal pra fazer. Sexta-feira é dia de samba e violão. Ficou ali em cartaz uns três meses naquele teatro, né? Na primeira e na última noite é que foi sucesso total, cheio, né? Porque na primeira noite, além do grupo fixo, tinha o Paulinho, o Alto Medeiro e outros compositores. Foi o Billy Blanco, quem mais que foi. E foi o Grande Otelo. E a noite do Grande Otelo foi muito interessante. Porque pouca gente conhecia ele como compositor, né? Só como ator. Então ele chegou, que foi o dia que mais existiu, né? Ele chegou, viu aquele, duas horas da manhã, o teatro cheio e falou, Nossa, eu pensei que sexta-feira fosse dia de macumba, mas eu vi que é dia de samba também, né? Essa música é do poeta da Portela, Carlos Elias. Homenagem ao mestre Nelson Cavaquinho. Tudo na vida tem um lado bom e um lado mal, né? Quer dizer, meus colegas no Rio com uma noca, 365, 360 músicas gravadas, outros com 200 e tal. Eu tenho poucas músicas gravadas, entendeu? Mas eu não me arrependo de ter saído do Rio, porque acho que ia sair numa época boa, entendeu? Naquela época era fácil mudar de um ministério para outro, né? Aí foi só transferência. Já vim, caí, ainda escolhi o lugar onde eu queria trabalhar, divisão cultural. Cheguei em janeiro, em maio, a Bete Carvalho já veio cantar aqui, já fui visitar lá no hotel, depois soube onde ela ia cantar. Aí fui lá, encontrei o pessoal da Aruque também, que ia participar do mesmo show no clube. Já fiz lá algum contato com gente de samba, né? Foi legal. Porque a Aruque tem uma relação com a Portela. Ela foi fundada por gente que veio de lá do Rio para cá. A Portela foi que batizou a Aruque, né? Então tem uma relação muito grande, azul e branco também a cor. Você não era assim, cada um daqui tem. Você me deu o amor, devolvi coalescend. Vou na porta de Deus. Mas eu não fiz com a moda de Deus. Você consegue esperar que essa felicidade te virá. Vou adecer, meu amor, e venha a ficar na vida e me. Mas recebeu que eu esperava pra chegar Que essa felicidade virá Onde sabe o amor que vem a vida Bebe na entrega Pra chegar Que essa felicidade virá A boneca do estói Onde sabe o amor que vem a vida E o Clube do Samba, o Casarão do Samba Na época do Casarão do Samba O grande Carlos Elias O Carlos Elias é o cara, o cara é genial Dança muito, é aquele jeito dele Estilo Carlos Elias tem que existir E esse cara pra mim é genial Ele foi fundador do Clube do Samba em Brasília Teve o aparecimento do Paulinho da Viola Teve o aparecimento do João Logueira E depois até teve alguns problemas futuros Essa história do Clube do Samba Porque o João Logueira montou o Clube do Samba Lá no Rio de Janeiro É aí que ele levou a ideia pro Rio de Janeiro Porque o Clube do Samba aqui foi primeiro do que do Rio E aí houve uma certa ciumeira dessa história Que o Carlos Elias tá me copiando lá Que conversa é essa Que montou o Clube do Samba antes do que o meu Mas a realidade montou mesmo Montou e tem inclusive documentos de jornal Reportagens que saem Porque o Carlos Elias é um grande batalhador E com aquele carisma dele ele consegue Todos os jornalistas dêem muita atenção Ao trabalho que ele desenvolveu Que é um trabalho muito sério O Clube do Samba eu já não participei Eu participei como vigia de carro Eu era vigia de carro Garoto pegando moedinha E esse cara já tocava lá Era um show da segunda-feira Sempre com convidados de fora E convidados locais Tinha coisa do convidado local também Mas ele trazia monarco O Carlos Elias ia ter a maior A maior facilidade de ter essas pessoas Era bem diversificado Que tinha o Samba da Pesado Sambão chamado né E tinha o Samba Adolente Samba Canção A Bossa Nova Tudo isso tinha A proposta do Clube era essa aí mesmo Cantar o samba em todos os estilos Partido alto, samba enredo, sincopado, samba de break Tinha tudo isso né Eu fazia questão de cada semana ter a maioria desses tipos de samba junto Para não ficar só uma coisa né Nesse evento do Neo Lúcio Tocava essa turma toda Que ficou famosa depois Legião Urbana Que era aborto elétrico O detrito federal Capital inicial Essa turma todinha Tocando lá E anunciou o conjunto de samba Vaia E pedras E a gente Eu me emociono até hoje Quando a gente começou a tocar Voltou todo mundo E não deixou a gente parar A gente tocou Ó De que vale o céu azul Eu sou sempre Em ritmo de samba E aí Por aí afora A paz pegou Foi muito bonito Foi muito legal Aí o Carlos Elias Antenou Pô Que história é essa aí E chamou a gente Para tocar lá No clube do samba Era uma coisa Muito simpática Porque as referências Do Carlos Elias São daqueles Daquelas grandes Boas rodas de samba Das boas apresentações Do samba No Rio de Janeiro E aqui tinha um letreiro Dizem Teatro e Galpão Em volta assim né Entrada e saída Era por aqui mesmo Naquele tempo Mesmo que o pessoal saísse E ficasse conversando Aqui na porta Ninguém reclamava nada Entendeu Era outro tipo de vizinhança Que aceitava a música A qualquer hora E era por aqui Que a gente entrava Vamos entrar lá Para ver Vamos entrar lá Vamos lá Paulinho também participou Com a gente Ele veio fazer um show Na Escola Parque Ele e o pai dele Foram lá prestigiar E aquela Só na divulgação Boca a boca E superlotou o teatro Paulinho Mas como a gente não tinha Como patrocinar a vinda De gente do Rio Eu aproveitava as pessoas Conhecidas minhas Que vinham por aqui E desse jeito Foi que o Zequete Participou uma noite Lá Ele estava lançando um disco Ele veio até aqui E foi lá Uma noite Encheu o teatro Quando ele veio Não deu O palco Ficava por aqui assim né Ali atrás Era os bastidores Onde o pessoal ensaiava Ali atrás Mais pra trás E aqui em volta Tudo tudo Era uma arquibancada né Tipo Teatro de arena mesmo né E cabia Cerca de 300 pessoas E aqui nós realizamos Tanto O clube do samba Como a feira de música também né Eu queria Segurar aquele espaço ali Do teatro galpão E vir ter a feira de música né Aí a gente já não cobrava ingresso Nem nada Porque cada um chegava e tocava Mostrava assim livremente E eles toparam Fazer uma vez por mês O clube do pessoal do samba Porque já não ia Pra não deixar Morrer a ideia né Mesmo sem cobrar ingresso Aí nós fizemos ao mesmo tempo A feira de música E o clube de samba Uma vez por mês ali Carlos Elias criou um espaço De feira de música Ali começaram Um garotão que saiu pro sertanejo Não lembro o nome dele E os raimundos também Carlos Elias foi o responsável Por surgir essa torre E foi até Depois viajei outra vez né Aí parou a feira E o Elias viajou Foi morar na França O Itamara tinha aquele sistema Que tem de mandar os funcionários Pra fora né Eu viajei bastante né Conheci outras culturas Foi muito bom pra mim Aí inclusive na França Eu fiz bons contatos Com gente Com brasileiros e franceses Que mexiam com música E foi um período muito agradável Da minha vida né Em Marseille Foi que eu conheci Um pianista chamado Yves Guinnon Ele se diz O francês mais carioca Da França Toca piano bem Compõe né Música instrumental Eu fiz com ele Nove canções E teve nove músicas Agora onde eu tive Mais atividade Foi em Paris né Que lá já conhecia Mais brasileiros Que mexiam com samba né Já tinha sambas No barco Em bares Até que eu consegui Em 2001 Organizar um grupo Lá mesmo né Aí fizemos alguns shows Lá por lá né Música Favela Chica era assim Tinha uma cama de casal Em plena pista de dança né Assim no canto Tinha a cabine do DJ né Um barzinho Com um balcão bacana né A cama lá As pessoas brincavam na cama Pulava E deitava Ficava descansando da dança Era tudo informal E aquela cama E parece que Segundo o pessoal lá O DJ que foi a França Que foi ao Brasil Viu que na favela É assim O espaço é pequeno Então a cama fica na sala mesmo né Então voltaram de propósito Que a favela chique é isso É uma favela chique né Porque ela tá lá E Eu fiz umas fotos lá Com uma revista de moda né Porque eu vinha chegando Todo bem arrumadinho Aí tava a equipe lá Pra fotografar Uma modelo lá Aí a moça me perguntou Você não quer posar ali não Passar a revista Ué Por que não? Por que que eu tenho que fazer? Onde é que é? É ali Era a cama O modelo já tava lá na cama Aí quando eu fui fazer meu show A produtora falou assim Ó Vamos tirar fotos ali naquela cama Na mesma cama Eu tirei a cama Já era sozinho né E o título do meu show era assim Carlos Elias Coisa tava bem Muito à vontade No samba E outras coisas Esse era meu título Eles mudaram né Que eles são muito gozadores E botaram assim In the bath with Carlos Elias Na cama com O desfilho tinha cinquenta desfilantes De tudo quanto é tipo Cabelo raspado Cabelo comprido Preto, branco, amarelo E eu tava com uma roupa muito estranha Parecia o Matrix né Com aquela capa comprida Preta né E eu uso esse óculos Que é de grau né Dez graus de fumaça né Eles me deram um óculos Bado do estilista Que não tinha grau nenhum Eu tinha que subir e descer a escada E outro nosso também Que eu achei legal Que repercutiu bastante Foi a minha participação Num programa de televisão né Devemos a todos Carlos Elias Ele é 68 anos Ele é marie Ele é 3 filhos Ele trabalha no consola do Brasil e na noite ele é musicista e dançista, e ele vai receber Carlos Elia. O meu irmão dele deu uma volta ali, ele assim, auditório e morreu de erro. Que era um programa tipo gincana, uma brincadeira que você tinha que acertar ou errar, né? Minha, 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 Minha. Vícora, Nadia! Você vai eliminar La Saint, L'Ottawa ou La Mer? Qual você vai eliminar? Senhoras e senhores, C'est Calier! Quanto a 4.1680€ de Euro! No final eu acabei ganhando o carro lá, que era o Fiat, e o garoto drama é que eu não sabia dirigir. Quando eu fui entrar no carro para finalizar o programa, eu limpei pelo lado da porta errada e o cara fechou a porta com a coisa que pega a minha mão. Quando eu cheguei aqui, foi em 2003, eu realmente senti que havia uma diferença muito grande, mas aos poucos eu fui me adaptando, também comecei a tocar meus projetos de música. Eu acho que a música é a que me faz me adaptar bem a qualquer lugar que eu chego, desde que eu tenha campo para fazer o que eu vou fazer. Então comecei com os projetos, fechou no Clube do Choro, fui por aí afora, participando de concurso de samba. Então fui me entrosando e cheguei à conclusão que realmente eu não posso nem comparar Brasília com Paris, entendeu? Mas quando me comunico com o pessoal de lá, eu faço crer que eu estou bem por aqui, né? Estou bem mesmo, talvez até em termos de trabalho com música, melhor do que lá. Lá eu fiz alguma coisa, mas aqui está demais. Aqui agora estou sendo um protagonista de um filme, né? Todo músico que chegava tinha espaço para apresentar o seu trabalho. Essa é a função de um clube, né? Todo mundo cantava, dava canja, os músicos muito bons. O que Carlos Elias imaginava, o que eu entendia, o que ele imaginava, não era o lugar dela. Era bem diferente da versão original e até inferior, eu acho, no sentido de roda, né? De samba, de diversidade. Mas era um ambiente muito bom, porque todos os músicos se reencontravam ali, segundas-feiras, entendeu? E mesmo segunda-feira é como se fosse sábado. Das cordas do teu meio do violão Que voam lindas notas musicais Que brincam pelas primas e bordões Que formam no ar as mais lindas canções Que os versos têm a marca da verdade De quem nasceu pra ser mesmo imortal Porque és o Cartola, diga a merda da escola Que é a tradição maior do carnaval Eu queria fazer um samba com ele, ele me mostrou algumas coisas maravilhosas Como ele tinha feito uma música que eu gosto muito Que é Cartolando por Saudades Eu harmonizei essa música pra ele Nós tocamos, fizemos um show na PNAT Foi muito legal E eu participei desse show tocando E foi assim que eu conheci o Carlos Elias E continua sendo o poeta da cidade Nesse meio tempo eu tive uma música gravada pelo Toque de Salto Que era minha parceria com o Eugênio Monteiro e com o Daniel Júnior Que é pra conhecer o Brasil Quem quiser conhecer esse país Vai ter que ouvir um curióca cantar Vai ter que ver a baiana sambando Na beira da praia Saudando Iemanjá Quem quiser conhecer esse país Tem que conhecer o Rio de Janeiro Onde é samba sol E alegria o ano inteiro E o carnaval Samba, festa maior em fevereiro Então, eu acho que a dança é importante Porque eu mesmo tinha prova disso Eu era um cara assim muito tímido, entendeu? Gostava de dançar, mas ficava com vergonha Cheguei a prender um pouquinho Mas ficava com vergonha de chegar a tirar uma dama assim Que eu não estivesse dançando Que eu não conhecesse da escola de dança E não acertava os passos comigo Mas demorei muito tempo pra me desinibir disso E por incrível que pareça O que aconteceu fora do Brasil O que aconteceu fora do Brasil O que aconteceu fora do Brasil? O Elias, apesar de compor muito bem, né? Muito bem, né? Aquela homenagem ao Nelson Cavaquinho Pra mim é um dos maiores samba que eu já ouvi Ele não toca bem assim, nenhum instrumento, né? Estudei três anos e meio de piano, né? Essa história é meio longa Aí ele começou a ter aula lá no Rio ainda, com o professor lá Depois eu interrompi pra fazer o concurso público, né? Quando fui procurar o professor, o professor tinha morrido Perdi até o ânimo, sabe? Mas depois de um certo tempo eu já estava no meu emprego público, né? Aí o tempo passou e ele arrumou outro professor Estudei com ele uns três ou quatro meses também Depois não sei por que razão, né? Era na hora do almoço Eu pedi pra interromper e quando eu voltei O cara tinha morrido também, né? Fiquei muito triste mesmo, segunda vez, né? Aí um dia desse a gente tá assim, né? Pô, Lucas, eu sinto falta, sabe? De tocar, né? Um pouco assim Eu sei mais fácil Porque eu precisava ficar incomodando as pessoas Pra tirar tom, essas coisas Será que você não me dá umas aulas de violão, não? Pô, Elisa, essa aí eu vou ficar te devendo, bicho Essa aí não vai rolar, não As histórias de Candeia, as histórias de Nelson Cavaquinho, as histórias de Cartola Ontem mesmo eu fui à biblioteca, ali da 506 Hoje ele deu uma aula sobre o Zicartola Dava uma aula, falava sobre o Zicartola, falava sobre o Teatro Opinião E também apresentava, cantava alguns sambas Juntos com o Breno, junto com outras pessoas Eu acho que o Elias é uma grande fonte pra gente, sabe? De poder ter contato com essas coisas De histórias, de vivência Um detalhe importante de Carlos Elias Ele criou a pequena história do samba É uma coisa fantástica E a primeira apresentação disso foi exatamente na biblioteca demonstrativa Que deu origem ao projeto Bibliomúsico Já vai pra 15 anos se não estiver passando Uma história fantástica Você não sabe disso E eu acredito que ele seja isso mesmo Ele é aquela pessoa que, além de ser um ótimo compositor Ter sambas lindos, ele batalha, né? Toda vez que a gente encontra o Carlos Elias, ele tem um projeto O Carlos Elias tem planos pra daqui a 10 anos, assim, cara Isso é fantástico, sacou? Eu tô trabalhando mais agora do que no tempo que eu era funcionário público, entendeu? Paulinho da Viola tem um samba com o Noca da Portela Que diz, o samba é uma semente solta pelo ar Onde ela encontra solo fértil, ela pousa, germina, brota, cresce e dá frutos Eu vejo Brasília como um solo fértil E eu vejo o Carlos Elias como um camarada que vem cuidando dessa semente E isso é muito legal, porque ele tem aquele feeling de velha guarda De tá abrindo espaço pra todo mundo É um cara que não é egoísta É um sambista de verdade, né? É o espelho, é um exemplo pra gente Tudo que ele faz é com a finalidade de contribuir O Elias é... É o... É a paga da praga que eu vou te rogar É o Nono Madeira Sim Estou de bem com a vida E viva o Carlos Elias